Uma dúvida muito frequente que eu recebo aqui é, puxa, Paty, eu tô querendo começar, mas não sei, eu tenho medo, será que é muito difícil? Será que qualquer um consegue mesmo aprender e, de fato, empreender com os terrários? Consegue, gente, qualquer pessoa, mesmo que não tenha jeito com planta, eu já matei tanta planta, eu já matei cacto, só pra vocês terem noção. Cacto, cacto, gente, uma coisa que você mal precisa regar e conseguir matar cacto. E aí, eu acho que aliado a isso, do tipo, será que eu consigo aprender? Quanto que você quer aprender? Eu acho que tem uma coisa aí por trás também. Quando a pessoa não tem habilidade nenhuma, não tem, a gente fala que tem o dedo, não tem dedo verde, né, não é boa com plantas mesmo, só que se ela quer tanto aquilo, ela vai fazer por onde? Ela vai pensar, poxa, o que eu preciso fazer pra eu chegar nesse resultado? Então, é nisso que eu vou focar e eu vou conseguir. E aí, pra isso, o que a gente precisa? De um método. Qualquer coisa que você vai começar a fazer, mesmo que você tenha uma habilidade com trabalhos manuais, se você não tiver um método, pode ser que você não tenha aquele resultado que você deseja. E aí, às vezes, essa pessoa, por ela se dedicar tanto, ela acaba tendo um resultado mais rápido, às vezes até melhor do que aquela pessoa que tinha habilidade e ela não se preocupa tanto com o processo. Ela começa a focar só lá no resultado e não se preocupa em aprimorar o seu processo. Entendeu? Achando que, ah, não, eu já sei mexer, então o que eu fizer vai ficar bom, vai ficar bonito. E aquela pessoa que não tem tanta habilidade, ela vai se dedicar muito mais. Quando eu comecei a fazer terrário, eu queria tanto aquilo que eu fiz por onde? Então, assim, hoje eu sou meio desastrada, eu derrubo as coisas enquanto eu tô fazendo? Sim, mas isso não me impede de fazer terrário. Então, quando você quer mesmo alguma coisa, isso vai fazer muita diferença. Se você vai conseguir ou não atingir aquele resultado.